Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, mais nada, já deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal. Bom gente, estamos aqui uma semana antes de começar a nossa Terocom, que é na sexta-feira, e tá saindo alguns códigos, então tem um código novo aqui ó, você vai vir aqui na maquininha, tá? E você vai utilizar um código que eu vou passar pra vocês, só que é o seguinte, eu tô precisando aqui que o pessoal se inscreva aqui na The Live, tá? Então tem tanta gente que não quer assistir, pega o código e não se inscreve, então é o seguinte, uma maldição eu vou lançar. Se aqui você não se inscrever, nunca mais seu pinto vai crescer, é rapaz, você vê, cuidado aí, aí essa mulher vai outro procurar e não vem aqui reclamar, é, se a maldição te alcançar. Então é o seguinte, quer ficar longe da maldição, se inscreve aqui ó, não custa nada, é de graça, olha, vai por mim, que a maldição do antigo egípcio pega em você, hein? Falou? Então é o seguinte, vai vir aqui, utilizar o código, você vai escrever TENOCOM aqui ó, tá ó, TENOCOM2022, certo? Então se você quer ter maldição, você se inscreve aqui, hein? Tá aqui no dispositivo, aproveita aí, beleza? Vou tirar aqui o linkzinho aqui, tá? TENOCON, tá? TENOCOM2022, ok? Dá OK, o que que a gente ganhou aqui? 220 mil de crédito, tá? É, fragmentos de Rivens e curvas também, beleza? O pessoal que é mais novato, gente, o que que eu faço com fragmentos de Rivens, tá? É o seguinte, meu amigo ó, tu vai vir aqui, você pode trocar, peraí, primeiro, antes de mais nada, eu não sei quanto espaço eu tenho, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver como que tá meus Rivens aqui, rapidinho, fica até aqui, não vai cair não, peraí, ó Eu tenho aqui ó, bastante espaço de Rivens, tinha né? Ixi, eu tenho um espaço de Rivens, tá? Então, meus Rivens, eu vou ter que abrir eles, tá? Tá aqui ó, peraí ó, e posso comprar mais um Então, onde você vai pegar esse fragmento de Rivens, tu vai vir aqui ó, mensagem, vou vir aqui ó, tu vai vir aqui ó, vou lá, aqui Pra chegar nesse ponto aqui, gente ó, pra quem é novato, tem que fazer alguma jornada, então você vai aqui no Vigília de Ferro Tá? Toda semana aqui, antigamente, era um Rivens que você podia trocar pelos fragmentos Então, dez fragmentos de Rivens, você troca por um Rivens, então quer dizer, esse código tá te dando direito a dois Rivens, tá? Então, toda semaninha vem aqui ó, bom, antes de mais nada, vou apertar o ESC aqui, tá? Comunicação, mensagem Tá? Então, a gente tem o que aqui ó, ganhamos os duzentos mil de crédito, vinte e dois fragmentos de Rivens e vinte e duas mil cuva Beleza? Deixa o like no vídeo, né? Não custa nada, né? Beleza? Então, eu tô com vinte e dois fragmentos de Rivens, vou pegar um deles aqui, né? Dez, porque eu não tenho espaço, né? E vou vir aqui na Vigília de Ferro, ou antigo Iron Make, né? Vou dar, ó, sem traduzir E você vai pôr uma casinha aqui ó, vamos lá, rapidinho, não vai custar nada aqui ó Tu vem aqui, tá? Vai falar com o NPC aqui no fundo, ok? E você vai trocar um Rivens, tá vendo? Tem um Riven e Rivens, tá vendo? Tem dois, tá? Vou trocar aqui ó, ó lá, dez fragmentos de Rivens, tá? Eu tenho três mil quatrocentos por um Rivens Comprei aqui, tá? E ele me deu um aleatório, me deu um Rivens e pistola, beleza? Então, aproveita aqui, não vale pegar, até dá pra você pegar a cuva se quiser, tá? Eu não trocaria mais, se você quiser também trocar por cuva, tá vendo aqui ó São, 35 mil cuvas por dez fragmentos de Rivens, é? Você pode trocar por Rivens ou por fragmentos de Rivens, show de bola? Bom gente, então, deixa o like no vídeo aqui, aproveita aqui e pega aqui ó Na sua comunicação, tá? Esse código, pra você tá retirando seus 220 mil de crédito Fragmento de Rivens e cuva, tá? E não esquece, eu tô esperando você aqui fazer uma contínua de live, né? Pra maldição não te pegar no pé aí, falou gente? Então, deixa o like no vídeo, tchau! Vamos ver quantas pessoas vão se inscrever aí É, rapaz, me faz e me fala Tchau, deixa o like no vídeo, tchau!